Na cidade de Patinga, uma comissão parlamentar de inquérito foi instaurada pelos vereadores para apurar denúncias de corrupção na administração pública. O objeto das investigações é o contrato de aluguel do prédio da prefeitura, avaliado em mais de 3 milhões e 600 mil reais. A reportagem está aqui, pode balançar. Foram avaliados dois requerimentos que pedem a criação de uma comissão parlamentar de inquérito contra a administração pública. O primeiro documento teve a assinatura de quatro vereadores da bancada de oposição ao governo. Ele foi rejeitado pelos parlamentares após uma articulação dos vereadores da base governista. Um segundo documento, assinado pela maioria ligada ao governo, foi apresentado em plenário de última hora. Pressionados, os parlamentares da bancada de oposição se viram obrigados a assinar o requerimento. Eu entendo que a gente teria que focar nas quatro denúncias, não apenas em uma, quando se apresenta aqui o pedido de uma CPI para apurar apenas uma denúncia, que já está até apurada agora, que a justiça já deferiu com provas cabais, realmente o Ministério Público apresentou provas cabais à fraude nesse contrato aí da prefeitura, esse contrato que foi feito entre a prefeitura e a ideal empreendimentos de 3 milhões e 640 mil. Isso aí já está provado que houve fraude. Aí já está provado. Então eu entendo, vejo isso aí como uma manobra, como uma estratégia de realmente enfraquecer o nosso pedido. A CPI vai investigar a suspeita de superfaturamento no contrato de aluguel do prédio da prefeitura, no valor de 3 milhões e 600 mil reais. De acordo com o Ministério Público, foram constatadas diversas irregularidades, como dispensa de licitação, ausência de pesquisa de mercado e de estudos de viabilidade de locação. O presidente da Câmara tem 15 dias para nomear os membros da comissão. Após este prazo, a CPI tem até 180 dias para concluir as investigações e emitir um relatório ao Ministério Público. Vou ler primeiro o requerimento, eu já estou afirmando que tenho que despachar, vai ser despachado, vai ser aberta. Agora o prazo, eu tenho prazo regimental para cumprir, então eu vou, de certa forma, poder usar esse prazo. Então eu não vou te falar se é hoje, se é amanhã, se é depois da manhã, mas que vai ser instalada, vai, e vai ser cumprido os requisitos que a lei manda. O senhor acredita que os trabalhos investigatórios podem começar a partir de quando? Não tem jeito de eu falar com você ainda, porque eu tenho que despachar para fazer isso. Mas você pode ter certeza que vai ser o mais rápido possível. Ainda sobre esse assunto, o prefeito de Patinga, Gustavo Nunes, ele gravou um vídeo falando sobre o posicionamento da prefeitura em relação a essa CPI. Roda aí o que o prefeito falou. Pessoal, a Câmara Municipal de Patinga acabou de abrir um processo para investigar a questão do contrato de locação desse imóvel, que eu já falei para vocês anteriormente. Então, fico muito tranquilo e acredito que é papel fundamental aí da Câmara, dos vereadores, de fato, investigarem os atos do governo municipal. Então, eu espero que a Câmara, de fato, faça essa investigação e que lá na frente, com certeza, sem soma de dúvidas, nós veremos, de fato, qual é a verdade que está em relação a esse contrato e que não tem nada de irregular. Um abraço, tamo junto. Tá aí o recado do prefeito, né? A gente vai acompanhar. Obrigada, Gisele, pela informação. Obrigada, Gisele.